Pela primeira vez no mundo, um robô utilizado em linhas de produção, como por exemplo as de automóveis, está sendo utilizado em um projeto de preservação de obras de arte. Os 12 profetas de Aleijadinho que ficam em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, estão sendo digitalizados. O uso dessa tecnologia permite maior precisão no mapeamento das esculturas. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, é considerado o maior escultor brasileiro do período barroco. O conjunto dos profetas do Antigo Testamento, feito por ele em pedra sabão, é formado por 12 monumentais figuras do início do século XVIII e fica ao longo dos muros e escadarias do santuário de nosso bom Jesus de Matosinhos. O conjunto foi tombado pelo IFAM há 72 anos e reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial em 1985. E como estão expostas ao ar livre, sofrem diretamente os efeitos do clima e a ação dos visitantes. Por isso, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM vai acompanhar o desgaste da obra do Aleijadinho usando uma técnica pioneira de digitalização em três dimensões e robótica. A técnica prevê recriação de réplicas digitais que vão ajudar os técnicos a monitorar o estado de conservação das esculturas. Cinco já foram digitalizadas e o processo custou 330 mil reais e está sendo financiado pela Lei Rouanet. Para preservar a história do país, nós precisamos documentar essa história do país. No caso de uma obra escultórica, um conjunto escultórico como esse de Congonhas, a documentação não é mais só uma documentação em desenho, não é mais uma documentação em fotografia. Há, pelo avanço da tecnologia, uma possibilidade de ter uma documentação que é uma documentação em três dimensões. Uma documentação extremamente contemporânea e que permite, na verdade, a gente fazer, eventualmente, até projeção holográfica desse conjunto brasileiro numa eventual exposição fora do Brasil. A digitalização em 3D dos Profetas de Congonhas faz parte do projeto Memorial Congonhas, Centro de Estudos da Pedra e do Barroco. A iniciativa é do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em conjunto com a Prefeitura de Congonhas e a Unesco no Brasil. Legenda Adriana Zanotto